O que fica da Daniela Saba Soubesse um cãozinho que anda com uma cadeira de rodas nas patas traseiras A história é todo esse inventário de amores e amargores que a gente leva pela vida A Anna Katz está muito bem como essa personagem, a rimena, amargurada, solitária Que detesta aquele cãozinho e que tenta de todas as maneiras se livrar dele Depois também a gente teve o curta-metragem Max Uber do André Amparo É um curta de Minas Gerais e que trata da trajetória desse artista visual E não só apenas da trajetória dele, mas como as artes visuais são relegadas a um segundo plano E que pouco valor se dá a esse tipo de arte Além disso a gente teve também o longa-metragem Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas Um musical que se passa num cemitério que tem uma clara associação com o universo de Bertolt Brecht e de Kurt Weill As músicas são excelentes, as músicas do Marco Dutra, um parceiro incansável da Juliana Rojas E que aqui tem uma participação dentro de um humor negro assim maravilhoso A gente ri muito durante o filme, essas brincadeiras assim em torno do sentido da vida E do próprio sentido da morte na nossa existência Um filme realmente bastante divertido Além disso a gente teve também o Infância do Domingos Oliveira Mais uma grande obra do Domingos Nesse caso tratando as suas próprias reminiscências da infância Ele que tem no filme um personagem que é o seu alter ego, o Rodriguinho E também a personagem principalmente da avó dele Que é interpretada pela Fernanda Montenegro O filme se passa num período importantíssimo da história do Brasil Nos anos 50, dominados pela política e pelo tom político do Carlos Lacerda E faz também todo esse inventário de como a burguesia vivia nessa época E como reagia às coisas Um filme corajoso e mais uma obra de grande fôlego do Domingos E aí